Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas. Eu sou o Eduardo e a gente vai resolver hoje uma questão feita pela FCC agora em 2015. Essa questão foi uma sugestão da Erika. Erika, muito obrigado por essa questão. Ela é bem didática e é sobre o tema de razão e proporção. Ok? Muito obrigado mais uma vez, Erika. É o seguinte, essa questão está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemáticas, para que você acompanhe também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal no YouTube, para que você não perca mais nenhum vídeo às terças e quinta. Quintias, olha aí, quintias. Olha aí, eu já me enroscando nas palavras aqui, olha a dicção, olha a dicção. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar na tela a questão, pause o vídeo, resolva e depois acompanhe a resolução aqui. Mas se inscreva no canal. E aí, conseguiu resolver? Vamos ler, tirar do português e passar para o matemática, ok? Vai ficar o seguinte, em um município, a razão entre o número de homens e de mulheres é 91 sobre 92. Então, nós temos que o número de homens sobre o número de mulheres é 91 sobre 92. Razão é uma divisão. Então, a gente vai dividir o número de homens e o número de mulheres, vai dar isso aqui, 91 sobre 92. E entre o número de mulheres e o número de mulheres, então a próxima razão, ou a proporção, mulheres e crianças, é de 23 para 5. 91, 2 pontos 92, só faltou isso aqui para ficar uma divisão E 23, 2 pontos 5, só faltou o tracinho no meio, certo? Só isso, não tem problema E o que ele quer? A pergunta, nesse município a razão entre o número de crianças A razão do número de crianças e o número de homens É igual a? É essa a pergunta do problema Sempre destaque ela para que você não se perca na resolução E aí nós temos uma equação aqui, apesar de não parecer Mas é a equação, porque é igualdade E a outra equação aqui Como a gente quer o número de crianças em cima e o número de homens embaixo Vamos isolar a letra H aqui e a letra C daqui Vamos trabalhar primeiro com essa equação aqui A1 Então vai ficar H sobre M E aí como é que a gente isola a letra H? É só multiplicar em cruz Só que a gente não vai multiplicar 92 vezes o H Porque a gente quer isolar a letra H A gente só vai fazer a multiplicação de M vezes 91 Então vai ficar o H permanece do lado esquerdo 91 vezes M É igual a Dividido por 92 H é igual a 91 dividido por 92 E aí a gente vem aqui na segunda equação Que a gente isolou a letra H Agora a gente vai isolar a letra C Eu vou apenas copiar essa equação E aqui sim a gente vai ter que fazer essa multiplicação em cruz completa A gente quer a letra C Vai ficar 5 vezes M Ou M vezes 5 E C vezes 23 Ou 23 vezes C Tanto faz Vamos só inverter aqui Para a letra C ficar do nosso lado esquerdo A gente sempre trabalhou com as incógnitas do lado esquerdo Vamos só inverter aqui Então agora como a gente quer a letra C A gente vai dividir por 23 Porque esse 23 está multiplicando a letra C Então a gente isola aqui Vai ficar 5 vezes M Dividido por 23 E a gente tem a letra C Que é o que a gente precisa aqui em cima da letra C E aqui embaixo a letra H Vamos agora colocar aqui Vai ficar C sobre H O que é a letra C aqui? É 5M Sobre 23 Dividido Dividido É a razão de Pelos homens Aqui 91 Vezes M Sobre 92 Se você tem dúvida em divisão de frações Operações com frações Clica 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 nessa letra aí Para que você assista a uma aula só de frações Ok? Vamos continuar aqui Para que a gente faça essa divisão de fração A gente mantém a de cima Vai ficar 5 sobre M Sobre 23 Ou melhor 5 vezes M Sobre 23 Vezes 91 Sobre 92 Vai inverter Vai ficar 92 Sobre 91 Vezes M E aí vamos simplificar o que a gente consegue aí logo de cara Essa letra M está aqui Vai embora com essa daqui Porque está em cima e embaixo também Está multiplicando por M E aqui embaixo dividindo por M E o que que sobrou? Sobrou o seguinte 5 vezes 92 E 23 Vezes 91 Vamos ver se a gente consegue alguma simplificação Vamos simplificar Vamos fatorar esse 92 aqui Porque a gente Vezes se tem alguma simplificação Antes de fazer essas contas aqui Porque depois a gente vai ter que simplificar de qualquer jeito Como assim? Vamos fatorar esse 92 Vamos fatorar ele aqui 92 Por 2 Que dá 46 E não 56 92 dividido por 2 46 2 46 dividido por 2 23 E 23 é um número primo Dá 23 Sobre 1 Ou seja A gente tem em cima aí 5 vezes 92 E o 92 a gente viu que é 2 vezes 2 Vezes 23 E embaixo 23 vezes 91 Olha aí o que sobrou Vamos simplificar o que a gente consegue Olha o 23 indo embora Com esse daqui Agora não tem jeito Não dá pra simplificar aqui Porque o 91 Não dá pra ser dividido aqui Nem por 5 Nem por 2 E nem por 2 Então vai ficar 5 vezes 2 Vezes 2 Ou 4 vezes 2 4 vezes 2 4 vezes 2 Ou 4 vezes 5 20 Sobre 91 E a proporção ou razão De crianças pra homens É 20 sobre 91 E isso tá Na alternativa E Ok? Espero que você tenha gostado Dessa resolução E entendido todas as passagens É mais trabalho de fração Aqui Pra entender ficou até que simples Porque o exercício não exigiu muito Entre aspas Raciocínio Agradeço mais uma vez A Erika Por essa questão Que ela é bem legal Além da gente ter interpretado Essas passagens aqui E de fatoração Que a gente não faz conta No meio do caminho Muito absurda Ok? Mais uma vez Espero que vocês tenham entendido E gostar do que estão Dá aquele joinha Não esquece de se inscrever no canal Compartilhar o vídeo E vão aprender a matemática De uma forma muito mais tranquila Ok? Muito obrigado E até a próxima questão Tchau